E aí, manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, no cenário que vamos ter aqui no quarto, no setup, hoje eu tenho dois cenários, um de gameplay e um para fazer esse tipo de coisa e finalmente eu estou usando ele, eu estou na verdade melhorando meus equipamentos e, enfim, a gente está investindo no canal devagarzinho, não a mudança pode ser muito brusca e eu estou muito feliz com os resultados, certo? Ontem, a minha live pegou 100 mil visualizações mostrando o Nintendo Switch. Sim, o Nintendo Switch que é exatamente isso aqui, parece um tablet, parece um celular, mas é um videogame, né? Este é o Nintendo Switch e hoje eu vou fazer um review para vocês do que eu achei das minhas impressões de compra desse videogame aqui. Paguei R$2.500,00, eu comprei lá na Bagda Games, que fica no Shopping Mundo Oriental, só aceitam dinheiro para essas lojas e tal, fui muito bem atendido, fiquei muito satisfeito e o produto é original lá, claro, está funcionando perfeitamente e foi onde eu encontrei ele, porque, mano, o videogame eu notou no dia 3, no dia 4 eu comprei ele aqui em São Paulo, realmente não foi fácil de encontrar, beleza? Comprei a versão colorida, que é com esses dois joypads aqui, a preta tinha rodo e eu optei pela versão colorida, porque eu acho mais bonito mesmo, tem mais caras de videogame, né? Devo comprar uma preta, agora quando eu for lá para fora, talvez eu volte lá na Bagda e compre lá também, porque ele tinha a versão preta, para eu ter um outro videogame desse, porque dois Nintendo Switch se comunicam, você consegue jogar com mais pessoas, e minha família se reúne para jogar videogame e tal, então seria uma coisa bem interessante de se ter. Caraca, Patifa, então se você vai comprar um segundo Switch, eu acho que você gosta muito do videogame, né? Sim, eu gostei muito, eu acho uma ferramenta muito boa, mas eu vim aqui falar com vocês, fazer uma review, uma análise, mano, mega honesta, das minhas opiniões, e mega rápida também, sem enrolar muito, para você que está na dúvida, se compra um Switch, se compra outro console e tudo mais. Primeiro de tudo, eu quero falar que esse videogame aqui, ele é genial, ele é simplesmente genial, eles tiveram a brilhante ideia de fazer um videogame portátil e um videogame, um handheld, um negócio que você pode tirar e jogar na rua, né? Então você, facilmente, você consegue ligar ele e jogar ele na rua, eles conseguiram criar esse videogame, plus, né, mais um console de mesa para você jogar com a galera. E o que é a minha impressão disso? Primeiro, foi uma das ideias mais geniais que eu já vi. Ele funciona como se fosse o combo PS Vita, Playstation 4, mas, enfim, eu acho que talvez até um pouco melhor que isso. Qual que é a pegada? Eu estou aqui com o Zelda, eu estou aqui com o One, Two, Switch, né, que é aquele joguinho tipo aqueles Wii Sports, esses paradinhos para você juntar a galera e brincar. E eu estou também com o Bomberman, né, que é um joguinho arcade e tal, você arranca os dois controlinhos e já joga com o seu amiguinho, então que também é bem bacana. Então aqui está o seu console, você fazendo isso aqui, ó, é só isso aqui, ó, automaticamente ele já vira um handheld, né, então você pode tirar ele. Ah, mas quero jogar na TV da sala e tal. Aí você tem essa base aqui, certo? Que é leve, que não tem porra nenhuma, é mega simples, você encaixa ele aqui, ó, né, sem os controlinhos, é claro, o meu está com o controlinho, sou eu também que eu estou com o controlinho, porque foda-se, mas, enfim. Encaixou ele aqui, malandro, pronto, ele já vai estar transferindo por um cabo HDMI, uma fonte, a imagem direto para a sua TV e você consegue jogar com a galera na sua casa com um som mais alto. Ah, mas caraca, então eu quero jogar Zelda na TV, é só para jogar com a galera? Não, porque ele já vem também no kit básico dele, com esse ajustinho aqui, você liga o seu controle nele rapidamente, e rapidamente você já tem um outro controle para você jogar, né, você liga o vermelhinho aqui também, vou ligar tudo, e você tem. Cara, é uma ideia genial, por que que é uma ideia genial? Eu, por exemplo, eu tenho aqui o estúdio, eu estou jogando Horizon no Playstation 4. Cara, o Horizon é um jogo que eu estou gravando, né, tem antes de dizer que, na verdade, estão muito bons, muito obrigado, Igor, por esses vídeos sensacionais, controle para você jogar na TV. Ou até mesmo aqui direto, né, se eu não precisa deixar me jogar na TV, eu posso jogar ele aqui e aqui, isso é muito bacana. Então, eu estou jogando Horizon, é um jogo excepcional, e eu quero jogar ele no meu quarto antes de dormir. Então, meu quarto fica aqui do lado, eu deito com a Gia, a Gia está dormindo, eu queria muito que o meu Playstation 4 fosse um handheld, sabe, para poder jogar ele. Isso ia ser muito sensacional. Eu teria que comprar um PS Vita, eu estou pensando em comprar um PS Vita para poder fazer isso, ligar o PS Vita, comprar um Play 4 Pro também, que eu ainda não comprei, e conseguir, tipo, ah, na hora de dormir, jogar uma horinha, sabe, aquela horinha que você quer relaxar e tal. Isso é genial. Você tem um portátil, um portátil, porque isso aqui é um portátil, né, um portátil com jogos triplo A, tipo Zelda, porque é um puta de um jogo, é um puta do jogo, um jogo sensacional, eu virei à madrugada o jogo, eu estou apaixonado. É um portátil com jogo triplo A, porque antes você tinha um portátil, né, então, ah, beleza, eu tenho aqui o portátil, né, isso aqui é um puta videogame também, eu acho que tem jogos sensacionais, mas ele tem limitações de console e tudo mais. Se eu quiser jogar com uma amiguinha, ele também precisa ter um desse, se a gente quiser um outro amiguinho, ele também precisa ter um desse. Então, a festa nunca está concentrada na mão de uma pessoa como normalmente sempre foi, quando você tinha um Wii. Então, eu diria que esse videogame aqui, ele é tipo a junção perfeita, perfeita do Wii, do Wii clássico, não estou nem falando do Wii U, estou falando do Wii clássico, com um portátil foda, tipo 3DS. Você tem jogos e títulos incríveis de triplo A, mano, incríveis, você tem um Zelda aqui, um triplo A, é muito foda. Porque, mano, a Gi vai ficar na sala para fazer alguma coisa, eu quero ficar com ela. Eu ligo ele na basezinha dele, que é essa basezinha leve e simples aqui, passo para a TV, pego o meu controlinho, jogo o Zelda na TV. Ah, vamos deitar? Vamos, ela quer assistir um filme no quarto. Mano, arranquei o consolinho ali, liguei os dois do ladinho, deitei com ela, coloquei na tomadinha e estou ali jogando. É a ideia perfeita, é você ter jogos situados em um portátil, tá ligado? Porque jogos, não que o portátil não tenha jogos sensacionais, mas, mano, o portátil tem jogos muito bons. Mas você ter isso nesse aqui é sensacional, porque você tem um Zelda nessa paradinha. Tem um Zelda num portátil, mano, um fucking Zelda, entendeu? Um fucking jogo. Então, isso é muito sensacional e eu acho que a lista, espero que a lista aumente, porque, porra, a Zelda é sensacional, ok, já valeria o console, mas o Mario Kart é muito bom, o Mario é muito bom, mas ainda assim é uma lista um pouco fraca, principalmente comparada com o Playstation e com o Xbox, tá? Tanto que eu acho que nem a Playstation nem a Microsoft, elas têm qualquer tipo de preocupação com o Switch roubar o lugar. Porque, primeiro, uma das desvantagens do Switch, ele é fraco, tá? E ele é fraco mesmo. O Zelda dropa frame nessa bagaça e não dropa frame no Wii U. Vocês têm noção que é um videogame dropar frame, um videogame novo dropar frame? É tipo se eu colocar um jogo no Play 4 e no Play 3, rodar melhor no Play 3, isso nunca aconteceria. Ok, a Nintendo conseguiu fazer isso acontecer, tive drop de frame, joguei Zelda em alguns momentos a 20 frames por segundo. É ridículo para um console novo, um jogo de lançamento, rodar pior do que no console anterior, certo? Então, esse é o ponto 1 de desvantagem. O ponto 2 de desvantagem, ele tem alguns erros de design que são meio cabulosos, assim. Primeiro de tudo, você tem aqui o pezinho, né? Então, você pode ligar o pezinho aqui, tá? Então, você coloca isso aqui e você apoia ele em qualquer lugar. O que é muito legal, porque é uma ideia genial para um portátil. Então, que nem, eu estava na cama, eu estava cansado de segurar ele assim, eu coloquei ele na minha cama, né? Coloquei ele num negocinho, ele ficou em pezinho, eu desmontei os controles e joguei na mão, a tela ainda um pouco mais distante de mim, e eu consegui mexer um pouco mais. Mas, eu precisei recarregar ele, né? E o negócio fica embaixo, que é uma decisão extremamente burra. Porque se você coloca embaixo o seu negócio para carregar, enquanto você está com isso aqui, isso aqui se torna inútil. Essa parada não funciona, porque o fio fica enfiado aqui. Então, onde você vai colocar ele assim? Não tem como Colange colocar ele assim, só se fosse uma mesa furada, né? Então, não tem como. E esse é um dos erros de design dessa parada, que são difíceis de engolir. Um outro, por exemplo, é um buraco de fone em cima. E aí, você coloca o fone aqui, e o fio fica caindo na frente. Então, você tem que colocar o fone em cima, dar a volta dele por trás, e colocar em você, tá ligado? Nada prático, nada funcional também. Outro defeito. O online dele ainda não está funcionando bem, eu estou começando a jogar o Bomberman desde que eu peguei o lançamento, porque o Bomberman tem uma função online, mas não funciona, tá? Então, se eu pudesse pontuar algum texto, ele tem alguns defeitos. Tem defeito de hardware, tem defeito de, como eu falei, dessa paradinha do fio. O áudio que sai dele não é dos melhores, mas é suficiente, tá? Principalmente para você jogar, então, o One, Two, Switch, muito tranquilo de jogar, você coloca, você não precisa de uma TV para jogar, né? Então, você coloca ele apoiadinho ali, você coloca os controles e brinca, muito maneiro, tá caro, principalmente no Brasil, tá? Então, vamos aí. Ah, agora a grande pergunta, Patif, você acha que vale a pena comprar um Switch no Brasil hoje? Eu vou responder no Brasil, porque se você fala, Patif, moro no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, vale a pena comprar? Vale para caralho. Puta videogame. É uma, mas é um videogame sensacional. É sério, eles conseguiram unir o melhor de ter um Wii e de ter um portátil, tá ligado? Então, você tem um jogo AAA, Zelda foda, e aí você vai, porra, eu vou almoçar na casa da minha família. Mas, Leandro, isso aqui é muito pequeno. Isso aqui você coloca em qualquer bolsinha, qualquer coisinha. Se tiver mais um, melhor ainda, você coloca, tipo, os outros controlinhos e tal. Coloca na mochila, liga na basezinha, lá na TV, eu nem preciso ligar na base, mas, enfim, liga na base lá para passar na TV e pronto, mano, você e mais três amigos jogam videogame à vontade, que é uma parada um pouco mais difícil quando você fala de Play 4, Xbox e tal, porque precisamos sempre da conexão online, não sei o que. Isso é lindo. Eu fiz isso hoje, foi muito divertido, joguei com meu sobrinho, com meu cunhadinho o tempo inteiro. Então, é um baita de um videogame. 300 dólares, 400 dólares, 500 dólares de investimento, puta, eu honestamente, eu acho que vale sim, tranquilamente, é uma máquina sensacional. Vale a pena eu substituir meu Play 4 por esse, só se você gostar muito de Zelda e Mario e por aí vai, tá? Porque eu ainda acho que os jogos exclusivos do Play 4 e do Xbox One são melhores, tá? São consoles mais parrutos, para umas paradas, é que Zelda, eu honestamente, eu acho que Zelda é Game of the Year, eu joguei, é uma parada magnífica, mas enfim. Então, vale sim o investimento, tá? Se for 3.500 dólares, quanto está no Brasil? 2.500 reais. Vale o investimento? Honestamente, não. Eu não acho que vale a pena, não é o estilo de videogame que vinha aqui, os acessórios não vieram ainda, porque eles não estão vendendo aqui no Brasil, então, para você ter 4 controles, ou o seu amigo vai ter que ter um também, ou você vai ter que comprar mais um console, o que não faz sentido nenhum. Vai chegar os acessórios, talvez a hora que chegue e que abaixe o preço, talvez valha. Eu acho que um valor justo para se pagar nisso aqui, 1.500 reais, baseado em hoje em dia, 1.500 reais é um bom valor para você comprar o kit básico dele, muito difícil comprar as coisas no eShop, eu tive que cadastrar o meu cartão pelo 3DS para comprar, porque eu não estava deixando eu colocar endereço brasileiro, a maioria dos jogos não estão vindo com legenda, eu ainda vi que o console está em português de Portugal, talvez eu tenha feito cagada e tenha português de Portugal, mas pelo que eu vi só tem em português de Portugal, então, é um puta videogame, é um videogame sensacional, vale a pena para você que mora no Brasil, que mora em São Paulo, Rio, Minas, Nordeste, não importa onde você mora, não acho que valha tanto a pena, pô, para você viajar para cacete, estou o tempo inteiro no avião, vale, um bom videogame, principalmente se você viaja o tempo inteiro, talvez consiga passar em algum país que esteja mais barato e pagar o valor justo por ele, pô, vai para o Chile, vai para o Paraguai, sei lá, eu acho que tem opções, 2.500 reais nisso aqui, não, não pague 2.500 reais nisso aqui, não pague 3.500 reais, que nem tem muita gente vendendo por aí, não é um console que vai substituir a necessidade de um Play 4 para o Xbox One, é um console muito legal, é um console divertido, é uma ideia genial, mas não vale a pena aqui no Brasil, essa é a minha opinião, óbvio, ah, para que você é, eu estou sendo honesto, eu estou me preocupando com o seu dinheiro e a sua diversão a troco de porra nenhuma, por isso que estou dando a minha opinião aqui, certo? é óbvio que você fala, eu sou fã da Nintendo, fã de Zelda, eu tenho uma tatuagem de Zelda que pega minhas costas inteiras, ah, não, vai e compra, porque vale a pena, adoro Mario, sou viciado no Mario, vale a pena, a hora que tiver retrocompatibilidade com algumas coisas, então tipo assim, tiver o virtual console, sabe, jogar Super Nintendo aqui, jogar Pokémon aqui, sei lá, sair o próximo Pokémon, sair com essa bagaça também, porra, vai valer pra caralho, porque é um portátil sensacional, na verdade, não é um portátil sensacional, ele é um console de mesa portátil, o que deixa tudo mais sensacional, agora, se eu recomendo a sua compra hoje, ele adopte e tal, não, tá, o Wii U, caso você não tenha nenhum console da Nintendo, o Wii U ainda está tendo a expectativa e tem o Zelda, eu acho que ele é mais do que o suficiente, por outro lado, você pode pegar um Wii normal também, que é um baita de um console, você vai conseguir também jogar de boa, então, não existe a necessidade hoje de você comprar um Switch e de investir tanto dinheiro nesse Jigaming aqui, não que ele não valha a pena, não que ele não seja bom, que ele é muito bom, mas não vale um investimento financeiro tão alto nesse Jigaming, beleza? Espero ajudar vocês, espero ter tirado dúvidas e... isso aí, meus queridos, um beijo, a próxima e valeu!